O Oscar continua no Tribunal do Júri, pra você que tá chegando agora, o Francisco Lopes, condenado a 41 anos e meio de prisão. O Oscar segue aí vendo os detalhes e trazendo a atualização do caso pra gente. Oscar. Vamos lá, Fábio. Agora a gente tá aqui com o último personagem importante desse júri, que é o doutor Demetrios Castor, promotor de justiça, representou o Ministério Público da Paraíba para fazer a acusação de Francisco e conseguiu fazer com que o corpo de jurados, os sete jurados, votassem praticamente por unanimidade pela condenação de Francisco, que pegou uma pena altíssima. Doutor Demetrios, eu queria que o senhor avaliasse esse júri de hoje, um júri que ficou tenso em alguns momentos, porque o réu mudou de postura em relação ao começo do processo, né? Ele tentou ali culpabilizar a mãe de Júlia, mas a estratégia não foi bem sucedida. Boa noite, Oscar. Boa noite, Fábio. É, realmente, o que ele disse hoje foi totalmente inesperado. Eu jamais imaginaria que ele chegasse a mentir de uma forma tão esdrúxula quanto mentiu hoje, tentando colocar a mãe na cena do crime, dizendo que foi ela que asfixiu a filha e a matou, dizendo que estava possuída, que estava endemoniada, que estava não sei o quê, e que nem eu me lembro mais, foi o que ele disse. Obviamente, os jurados não acataram essa ideia, não acataram essa versão fantasiosa, eu acho que fantasiosa até na cabeça dele, do réu. Mas o réu tem boca para dizer o que quiser, e o conselho de sentença não acatou, reconheceu o estupro, foi condenado há 11 anos pelo estupro, reconheceu o homicídio qualificado por quatro vezes, que é a torpeza, que foi a vingança, por Júlia, supostamente, segundo ele, não aceitar a gravidez da mãe, e por isso ele vingou-se da menina. A crueldade da execução, ele asfixiou a menina, o sofrimento da menina, cerca de cinco minutos para uma pessoa morrer asfixiada, e o laudo mostrou que no corpo dele tinha lesões praticadas por unhas, que é típica de asfixia, típica de vítima que sofre de violência sexual, além da impossibilidade de defesa da pequena Júlia, e o crime de ser praticado contra a vítima menor de 14 anos. Então, foram quatro qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, além do aumento de pena, também previsto lá no artigo 121, para o segundo B, que diz por ser a pessoa que praticou o crime padrasto no caso da vítima. 30 anos no homicídio, 11 anos do estupro e 1 ano e 6 meses na ocultação do cadáver. 42 anos e 6 meses de reclusão. Muito bem, ouvimos aqui ao vivo o doutor Demetrios Castor, promotor de justiça com 20 anos aqui de atuação no Tribunal do Júri, 28 anos de Ministério Público, realmente uma das figuras mais respeitadas do meio jurídico aqui na Paraíba, avaliando o resultado desse júri, que chamou a atenção não só da Paraíba, mas do Brasil, viu, Fábio? Obrigado, Oscar. Obrigado. A gente continua acompanhando o caso. Eu já adiantava ontem que a pena devia ser severa. O que a gente fica se questionando é quanto tempo ele vai passar desses 41 anos e meio na prisão.